Eu entrei no crime porque minha mãe tava sem condições, tá ligado? Nossa visão Olha o tormento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Olha o momento é um tapa na cara Por causa de terra é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraki deu perdido na polícia Oi no pião de vida louca, eu tô de moletom e toco Acabou meu plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, deu salve nas novinha Se tromba com os coxinha, eu falo que sou MC maluqueiro Vai velado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando autos baseado com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta atrasar meu lado, eu vou atrasar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é gueto, vivi nos caminhos estreitos Antes de entrar pro crime pros coxa já era suspeito E que se foda brota aqui, mano bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi, não imagino o que eu vi, e os amigos que eu perdi Nós vivem o tipo de coisa que só sabe quem é daqui E os menor cresce revoltado Contra o estado e depois da mídia passa como se nós fosse errado Seu sistema é de safado, aperta pro meu lado Então que se foda vai pro chão e passa os placas Quer fuga nos bota de meiota Toca a rota pras casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meu quintal Olha o tormentão, tapa na cara Por causa da terra, vergonha pra mim já Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Olha o tormentão, tapa na cara Por causa da terra, vergonha pra mim já Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandrake deu perdido na polícia Me jogo na base, faço meu free É um sentimento que invade pela alma de cada MC E a cada quebrada que eu passo, me passa a alma dali Isso que me deixa acordado, igual fuma crack Tentar dormir eu componho E Zé Povinho fala e não sabe o que eu vi O que eu faço com rap, até sabotage a sorrir Faixa de Gaza, tô em casa, deixo os mandrake curtir Eu já subi quantas lá de que esses covardes a fugir E eu apanhei pra virar homem E é o sol que eu zoei pra honrar o nome 9 E ainda tem quem interfere e não quer me ver bem que se morde Me cuidei pra nós a 9-9 Porque sei que ela que serve o débil Quase usei um revolver, sorte que evitei várias mortes no rap Salve pros irmãos, sistema vai oprimir São mais corpos no chão, mídia não tá nem aí Então quantos forem vão, derrubo meu René-si Pela paz que eu vi, mas deixa eles tentar subir Eu vim do funk sou favela, mato e morro por ela Rolado na biqueira e trajado no rádio vida Era louca na minha época, verdadeira quarentena Duvido que cê aguenta um tiro ou um tirinho Proporciona droga é bala na boca do Gui Itá Menorzico 15, sim tu dá ponto 40 Vai na micha nave, gringa aberta com uma ferramenta A vela do vila é de a chave de cadeia Vai velho, fica calmo Isso é um exato, mas cê fica calmo Yeah Levo sua alma pro outro lugar, se eu tiver que atirar E Deus leva meu outro pedaço, meu passado não me condena Não tenho orgulho dele, mas a vida ensina esse é o dilema Estou curado e assalto outra cena Coração de vagabundo, quem diria meu som referência Aí vai velho, fica calmo Isso é um exato, mas cê fica calmo Yeah Levo sua alma pro outro lugar, se eu tiver que atirar E Deus leva meu outro pedaço Na linguagem do tráfico, este garoto é chamado de aviãozinho ou vapor Menor cheio de ódio na boca trafica Pesadão de grog, dia de plantão Camisa de time, pochete na cinta Postura na fila, ou pega o seu e pinhão Vai bater no rádio, vai subir polícia Desse mapa abaixo, nós não erra não Engatilha, tira verme, tá na mira Só de head shock, tá em choque, cuzão Papum, papum Droga vende, rende mais que banco de Itaú Papum, papum Polícia prende mente e pra eles só mais um Papum, papum Droga vende, rende mais que banco de Itaú Papum, papum Polícia prende mente e pra eles só mais um A lá dos mandraques, sou das Akinashi De meia a meia, um tour na favela Onde os peixe grande, aqui é os tubarão Vende entorpecente em todas as vielas Um, passa no sinal vermelho Quatro capangas no Itaú preto O destino aqui é só um Roubou a casa da filha do prefeito No porta-mala tem um parafalo Doug, spin, grihal, olha o arsenal Toma dinheiro de quem tem dinheiro E amanhã é nóis na tela do mal Olha o tormento, é um tapa na cara Por causa ideia, vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraques deu perdido na polícia Olha o tormento, é um tapa na cara Por causa ideia, vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraques deu perdido na polícia Embedida é bikelete, evolui powernet O amor da modelete era só se eu sacar espécie Me envolvi com a periguete, que é lá do Vila Ed Gostosa do Senai, livre na interweb Então vamo pro peão, cê tá com o tubarão Vem conhecer o pacifico, mas nem se perde não O carro é blindadão, três litros por santão Só pelo silicone já sei sua intenção Famosa é da moda, daquela que os fãs gosta Faz vídeo com o biquinho, objeto do que posta Gostosa é famosa, daqueles que o fãs gosta Faz vídeo com os biquinho, objeto do que posta É o DJ bom Olha o doimento é um tapa na cara Porque a terra é vergonha pra mídia Tem que colocar o cuzão do Datena no ar E falar que os mandraques deu perdido na polícia Olha o doimento é um tapa no ar Olha o doimento é um tapa no ar Olha o doimento é um tapa no ar